Polo fino traz aquilo que me deixa bem Dinheirinho tá caindo e já me deixa zen Jacaré me deixa lindo, polo da lalá Abençoar desse menino com dom de rimar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Com pau na sua goela, me faz relaxar Ao rolar um fino, fino de bandido Vou gravar um single que eu vou lucrar Polo fino traz aquilo que me deixa bem Dinheirinho tá caindo e já me deixa zen Jacaré me deixa lindo, polo da lalá Abençoar desse menino com dom de rimar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Com pau na sua goela, me faz relaxar Ao rolar um fino, fino de bandido Vou gravar um single que eu vou lucrar